Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Araguari, Brasília, primeiras direita Araguari, Catalão e Brasília, primeiras direita Eu vou passar por baixo do viaduto e vou passar por cima depois Saída 620 Ituiutaba Araguari, Brasília, primeiras direita 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 São nove horas e dezessete minutos Pessoal Chegando já quase no cliente Passando aqui BR-365 Passando por dentro de Uberlândia Passando por dentro de Uberlândia Passando por dentro de Goiânia e Tuiutaba e Tupaciguara Siga em frente Retorno a mil metros Ponte sobre o rio Uberabinha Extensão 66 metros Esse trechinho aqui está bem ruimzinho o asfalto Precisando do recapeamento aqui urgente Passando por dentro do recapeamento aqui Passando por dentro de Passando por dentro do recapeamento aqui Passando por dentro de Passando por dentro de Fazendo um transtorno aqui no trânsito Passando por dentro do recapeamento aqui no trânsito Passando por dentro de Passando por dentro do recapeamento aqui no trânsito Passando por dentro de 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 Passando por dentro do recapeamento aqui no trânsito 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 Vamos lá. 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 É isso aí pessoal, chegamos, vamos encostar ali no pátio e levar a nota lá embaixo, aguardar, vamos que vamos. Vamos lá. Tem dois aqui da Tombini, na ponta da agulha aqui. Quatro. 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 É isso aí pessoal Encerrando esse vídeo por aqui Agradecendo a todos do meu canal E até o próximo vídeo galera